Então, fazendo a conta, o valor de P' é 4,27 metros. Nesse caso, o observador foi visto mais do que ele estava. Ele passa a ser visto daqui. Então, a imagem vai ter um valor maior. O que a gente pode concluir disso? Que quando o observador está no meio e o índice de refração dele acaba sendo maior do que o índice de refração do objeto, que é o caso que aconteceu no nosso exemplo, que o observador estava dentro da água. O nosso objeto foi visto uma imagem maior. O P' vai ser maior do que P. Se acontece ao contrário, no nosso primeiro exemplo, se o observador está no meio menos refringente do que o objeto, acontece que o objeto é visto mais perto da superfície do que realmente ele está. O P' fica sendo menor do que o P. Então, isso acontece, por exemplo, já caí em questão de vestibular, que fala que o gabinão está passando por cima e ele olha um objeto dentro do rio. E aí ele pergunta nas alternativas, ele pergunta qual alternativa é certa. E na alternativa fala que ele vai ver mais fundo do que realmente está, que é a única alternativa que falava disso. E a alternativa correta fala que, na verdade, o campo de visão do gabinão vai ser maior do que realmente ele é. Isso acontece porque, se para pensar, está aqui embaixo, eu tenho campo de visão desse tamanho. Então, se a minha imagem está aqui, o campo de visão vai aumentar. Então, o campo de visão do gabinão acaba sendo maior quando ele vê um objeto que está dentro do fundo do rio. Bom, outra consequência da difração é o que a gente conhece por lente. A lente, todo mundo consegue ver frequentemente no dia, quando a gente usa óculos, ou pessoas que utilizam óculos, que lá é uma lente. E a lente, ela acontece justamente porque a gente tem a difração acontecendo nela. A lente nada mais é do que um material diferente do meu ar. Então, quando está vindo o feixe de luz de um objeto que você está vendo e está passando pelo ar, ele está chegando na lente do seu óculos. Dentro da lente do seu óculos vai acontecer difração. Então, ele vai mudar o caminho dos raios de luz que estão chegando no seu olho. Com isso, ele consegue fazer com que a imagem formada no final da retina, igual a gente viu em umas aulas atrás, ela se forme no lugar exato que tem que se formar. que a gente vai ver daqui a pouco, no exemplo de questão de vestibular. Para ter lente, eu tenho que ter, então, meios diferentes de ar. Então, eu posso pensar como colocando um pote com água, posso pensar em fazer um vidro acrílico, dependendo do material, o índice de infração muda e eu tenho maior ou menor desvio de luz. Se a gente reparar, quando a gente fala em lente, a gente pode ter dois tipos de lente. A gente pode ter lente que acaba saindo de intersecção de duas esferas. Então, a parte vermelha é imaginária. Se eu tiro essa parte vermelha, eu tenho uma lente. E na parte de baixo não é intersecção. Eu praticamente tangencio uma esfera na outra e entre esse espaço que fica eu preencho também de um material diferente do que o ar. Então, eu vou ter dois tipos de lente e esses dois tipos de lente aqui eles vão me dar as lentes que a gente conhece. No caso, para não ficar toda hora desenhando dessa forma, a gente convenciona que lentes desse tipo, como são fininhas na ponta, a gente coloca como setas saindo e essa, como são mais espessas na ponta, a gente coloca como lente entrando. Então, a partir de agora, a gente não tem mais esse desenho. A gente passa a ter essas representações que são mais fáceis. O que acontece numa lente? Como a gente viu, a gente tem praticamente duas esferas. Então, tanto numa lente quanto na outra, tanto na borda fina quanto na borda grossa, o que acontece é que eu tenho dois centros diferentes do espelho e que eu tinha um centro só, porque ele vinha de uma esfera. Aqui, como lente de duas esferas, eu vou ter dois centros. Um na frente e o outro atrás da lente, um de cada esfera. Tanto na área de intersecção quanto na que praticamente está em si, uma na outra. E aí, quando eu tenho isso daí, esses dois centros, eu traço as linhas que são bem semelhantes ao que a gente já viu lá na parte de espelho. As que estão paralelas vão passar pelo foco, as que passam pelo vértice vão passar direto, porque nesse caso ele tem reflexão, agora ele tem a refração. As que passam pelo foco elas vão sair paralelas. Depois vê com calma em cada uma das linhas. O importante é saber o seguinte, que quando eu tenho lentes convergentes, todo o raio que chega paralelo a ela, então eu tenho aqui linhas paralelas entrando, era para ser paralelas, entrando na minha lente, eu tenho a refração aqui dentro e essa refração faz com que essas linhas sofram desvio e elas vão acabar se cruzando, nesse caso o foco seria, um dos focos no caso da lente seria aqui. Então as linhas elas acabam se unindo em um ponto. Então as lentes convergentes fazem com que elas se unam em um ponto só. é comum em loja que vende lupa, o pessoal compra lupa e depois fica brincando de botar fogo em folha. A lupa é um exemplo de lente que você consegue fazer com que os raios se juntem aqui. O que acontece? Quando eu estou falando de luz, os raios que vão se juntando aqui, eles vão unir toda a energia de cada um deles num ponto só. Então esse ponto aqui é um ponto que se você estiver falando de luz, ele acaba sendo o de maior intensidade de energia dessa luz, vai ser o ponto que ele se une. Então você consegue, por exemplo, botar fogo em folha, coisas assim. Já quando eu tenho uma lente que tem a borda mais grossa, eu tenho lente divergente. E como o nome mesmo já é bem propício, ela diverge. Quando diverge, quando uma pessoa tem uma opinião divergente da sua, ela tem uma opinião contrária. Então os raios que vêm aqui de forma paralela, eles acabam tomando caminhos contrários. Um sobe, um desce. E o outro continua dentro. Com isso, eu não tenho, do lado que passou a luz, eu não tenho mais a união dos raios que estão passando. Na verdade, eu vou estar aqui unindo no segundo foco da outra esfera que depois a gente tem que ver com calma isso aí. Com isso, eu consigo, sabendo o básico de lente que é divergente, que é convergente, porque que uma centraliza os focos os raios num ponto que não foca a outra não por causa da refração dentro da lente por ter bordo espesso ou bordo fina vai acontecer isso aqui. Você consegue resolver questões que caem sobre isso aí com grau bem baixo de dificuldade mas o pessoal se atrapalha bastante que caem sobre problemas de visão. Então, tem questão no investigador que perguntava falava o que era miopia hipermetropia e perguntava o que você deveria fazer para poder corrigir que tipo de lente você iria corrigir. Se você decorou lá, tudo bem. Agora, se você não decorou mas você sabe o que acontece com cada um e pela explicação do texto você ia ver o seguinte você tem lá o olho o raio de luz ele passa por uma lente a gente acaba tendo uma lente do olho então ele chega ao paralelo quando a pessoa tem miopia essa lente ela faz com que os raios se juntem num ponto que forma antes da retina que é o lugar que eu tinha que ter a imagem formada para enxergar direito então se você acompanhar que vão continuar as linhas você vai perceber o motivo de chegar todo embaçado faz com que as linhas não sejam focalizadas então você acaba enxergar o embaçado o que você teria que fazer para corrigir esse problema você teria que fazer esse ponto andar para trás e para eu fazer esse ponto andar para trás se eu olhar aqui o que eu vou fazer para ele andar para trás eu tenho que convergir os pontos antes do que está convergindo não eu tenho que fazer com que ele converja depois ele vai convergir porque eu tenho já uma lente aqui no meu olho que faz o papel de convergir os raios num ponto então eu vou fazer um jogo de lente eu vou colocar uma lente antes aqui no meu olho para que? para poder mudar esses raios que estão passando por essa lente e jogar esse foco aqui nesse ponto então para isso eu preciso fazer com que esses raios primeiro sofram uma refração de forma divergente que ele abra para depois que ele entre ele se junte num ponto mais atrás então aqui eu vou ter uma lente obrigatoriamente que faz os raios se divergirem então eu tenho uma lente divergente e aí o grau da lente que você tem que colocar é justamente o grau que você tem que jogar para trás a imagem no caso da hipermetropia o que ele explicava lá é que a hipermetropia acontece ao contrário quando entra os raios aqui no olho ele faz os raios se cruzarem num ponto depois da retina então você tem que fazer o contrário você tem que fazer com que esse foco ande para frente e para esse foco andar para frente você precisa fazer com que a lente que você vai colocar antes do nosso olho já comece a aproximar os raios então ela tem que começar a fazer com que os raios já entrem mais próximos no olho para eles poderem se cruzar bem na retina então essa lente tem que ser uma lente que junta os raios que faz os raios convergirem questão é bem simples não tem nada muito complexo nela espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a refração depois é encerro e aqui e e aí Tchau.